O músico, compositor e escritor brasileiro Arnaldo Antunes foi hoje homenageado em Penafiel por ocasião do Festival Escritoria, que há já 17 anos tem celebrado a literatura lusófona. As árvores do centro de Penafiel são agora também pseudónimos de alguns dos maiores autores da língua portuguesa, que a partir de hoje contam também com esculturas e a silhueta do cantautor brasileiro. Ah, muita emoção, muita emoção agora aqui na inauguração da arte pública, do meu rosto, da minha frase. Eu adorei essa escultura com a leitura circular e também o castanheiro lá em cima, que me pediram para escolher uma árvore, eu escolhi o castanheiro porque eu tenho uma lembrança boa de Portugal de comer aquelas castanhas assadas nas ruas de Lisboa e do Porto. Mas, enfim, o envolvimento da comunidade é uma coisa que me emocionou muito, me encantou muito. O Escritoria tem-se afirmado como uma celebração da lusófonia ao longo dos anos. Faltava ainda assim a representação e a homenagem ao Brasil. Não é possível ter um festival literário dedicado a um escritor da língua portuguesa e chegar às 17 edições sem que um escritor brasileiro tivesse passado por cá. Isso não fazia nenhum sentido, é o país com o maior número de falantes em português e por isso nós queríamos ter um brasileiro. E deu-se esta circunstância feliz de ser o Arnaldo Antunes, proporcionando-nos a todos estes momentos absolutamente fantásticos que temos tido e que vamos continuar a ter até ao último dia do festival. Ao longo de mais de década e meia, o Escritoria homenageou já nomes como Urbano, Tavares Rodrigues, José Saramago, Agostina Bessa Luís, Mia Couto, António Lubantunes, Lídia Jorge, Pepetela, Germana Almeida ou Ana Luísa Amaral, que agora contam finalmente com a Companhia Brasileira.